Então pessoal, estamos aqui de volta para mais um vídeo de Dead by the Light aqui no canal e o vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês e dar minha opinião sobre o porquê que eu acho Sprint Burst muito melhor que Dead Hard e assim o melhor porquê de exaustão do jogo disparado, certo? Então a gameplay que eu separei eu mostrei bem certinho e a build que eu vou estar usando vai ser Sprint Burst Para quem não sabe, arrancado explosivo é o nome em português Quando eu começo a correr eu ganho impulso de 150% sobre a minha velocidade normal de corrida por até 3 segundos Ainda fica usado por 40 segundos Tempo precioso, que quando eu salvo alguém do gancho ele ganha um efeito de resistência por 15 segundos Ao invés de ele receber um dano e cair, ele toma um hit e ele tem que se tratar, mas ele não cai É uma perk bem boa para você em situações de camp e essas paradas Vontade de ferro, que quando eu estou machucado, meus gemidos de dor são reprimidos, eu não tenho gemido E ataque decisivo, para mim não ser tonelado Que quando eu saio do gancho em 60 segundos, se o assassino me pegar, aparece uma skill check e eu posso sair do colo dele e atordoar ele por 5 segundos Então, essa vai ser a minha build e eu espero que vocês curtam a game play Inclusive eu faço uma play mó boa com o Decisive Strike no final do jogo, vocês vão ver Vamos lá para a partida Ok, estamos aqui em Bedham Preschool, um mapa que recentemente recebeu um update gráfico Que por sinal, está maravilhoso É uma Nurse E olha só, a gente não tomou o hit por causa do nosso Spring Burst Que maravilha, não é mesmo? Tá, vou pular aqui porque é difícil dela esperar isso Nice Aqui a gente tem essa janela Vamos ver se ela vai continuar em mim ou nem Tá, acho que ela vazou Certo Bom pessoal, o meu ponto principal sobre Sprint Burst Seu melhor, a melhor perk deização do game e ser melhor que Dead Hard É, se dá simplesmente pelo fato de você poder fazer geradores em uma Dead Zone Imagina por exemplo, imagina aí na sua cabeça Você é uma completa Dead Zone, tá, uma completa Dead Zone Contra um buba Ele vai aí e vai te destruir na serra, né Peraí que a moça tá aqui Bom, mas enfim Vocês conseguem imaginar Vocês numa Dead Zone E um buba contra um buba É insta-down A menos, se você tiver Dead Hard, é insta-down Se você tiver Sprint Burst Você pode sair da Dead Zone E correr pra um lugar cheio de pallet Um lugar safe Pra você poder lupar ele Mano, pra mim Esse é o maior Ponto que faz essa perk ser incrível Agora Fazer plays como por exemplo O Killer Vim Seco pra te bater Porque você tá andando E daí você só dá o Sprint Burst pra frente E ele bate no nada É bem satisfatório também Eu não tomo um hit Eu tomaria hit ali Não tomei por causa do meu Sprint Burst Isso É óbvio O Sprint Burst me salva de várias e várias e várias E vocês E eu quero mostrar perfeitamente pra vocês Exatamente o meu ponto De porque Sprint Burst é melhor Eu já falei que um dos meus principais pontos é esse De você poder Evitar hits E correr pra zonas cheias de paredes e tal Deu ruim ali pra higiene E é, eu espero poder evitar muitos hits durante a partida Pra que vocês possam ver mesmo É, como Que Sprint Burst é Útil E tem aquele ponto também, né Aquele famoso ponto Nossa, faça sua escolha, mano Aquele famoso ponto no qual Dead Hard Funciona só quando quer, né Eu acho o Sprint Burst uma perk bem mais consistente Você vai poder usar Sem exceção Toda vez que você tiver ele carregado Você vai poder usar A não ser que você tome um Gás Que deixe exausto do Clown Ou uma machadada da Huntress Que te deixe exausto Mas Aí são bem situações mesmo também Eu tenho Maker Choice Então aqui tem que tomar bastante cuidado Mas eu tenho Spirit Burst Então eu tô bem safe Eu vou fazer uma play bem imersiva aqui Só vou ficar agachadinho aqui E assim que ela se retirar Eu já volto a trabalhar naquele gen ali Que vai ser maravilhoso pra mim E pro meu time É Antes eu vou abrir essa parada Torcer pra que venha uma flash E cara Como eu ia dizendo Dead Hard vai funcionar só quando quiser Spirit Burst é bem mais consistente Toda vez que você precisar dele Ele vai estar lá pra você usar, certo? Eu tenho certeza que nessa partida Eu ainda mostrarei várias outras ocasiões Na qual o Sprint Burst vai me salvar Pra muita gente o Sprint Burst é ruim Porque você tem que ficar andando Mas cara, você não precisa ficar andando Você pode gastar o seu Sprint Burst no início de partida normalmente E conforme a partida for andando Conforme você vai aprendendo a jogar com essa perk Você consegue até Deixar esse tubo box dropado Você consegue até fazer plays Como por exemplo Não me viu Você consegue fazer plays Como por exemplo Deixar o seu Sprint Burst 99 Assim que o Killer foi em você Você usa ele, tá ligado? Deixar o Sprint Burst 99 Pra quem não entende É você deixar a sua barra de exaustão Um fio de ficar pronto De te parar de você Tipo, de carregar a sua exaustão E você não ficar mais exausto Quando fica Um fiozinho Significa que você está 99 Então você deixa só um fiozinho E começa a correr, começa a correr Porque Correndo Não recupera exaustão Então você fica com ele 99, entendeu? E assim que alguém Que o Killer se aproximar Você pode simplesmente Fazer uma play de... De correr pra longe dele E... Alguns Killers Quando eles veem que você tem Sprint Burst E você está correndo por uma zona com pallet e tudo Eles geralmente desistem da Chase Eu estou tomando bastante cautela por aqui Pra mim não me ferrar Deixar o Sprint Burst 99 É exatamente isso que eu fiz agora Deixei um fiozinho Se o Killer se aproximar O Sprint Burst vai carregar 100% agora Porque eu vou ficar aqui mocado no gerador Mas... Se eu não tivesse no gerador Eu estarei com ele 99 Eu não sei se o Bill morre no gancho Eu não sei se o Bill morre no gancho Não sei, na verdade Ó, ele tinha DS Maravilha E é o que eu disse, pessoal Pra mim não tem perk melhor de exaustão No game Do que Sprint Burst Mesmo se eles arrumarem o Dead Hard Pra mim o Sprint Burst Vai continuar sendo o melhor perk De exaustão do game Eu não estou dizendo pra você usar Sprint Burst Eu estou dizendo a minha opinião a respeito Você pode discordar completamente de mim E me achar burro Tranquilo Eu não ligo Tá ligado? Você usa a perk que você quiser Nunca fique indo na dos outros De usar a build dos outros e tal Ó, um hit que eu com certeza teria tomado Com certeza teria tomado Tipo, não tem dúvida Você não tem dúvida que eu tomaria esse hit, né? Com certeza eu tomaria aquele hit Mas eu não tomei Devido a maravilhosa perk de exaustão Sprint Burst Que com alguns combos Como por exemplo Vigília e tal Você pode recarregar ela rapidão Tá ligado? Então Pra mim é maravilhoso A melhor perk de exaustão do jogo Sem dúvida alguma Agora Que a gente terminou esse game O jogo tá Até que relativamente bom pra gente Bora ver como é que vai ser Eu não sei se o Steve morre no gancho Ou não E tem alguém fazendo gerador aqui debaixo Levando em consideração que Provavelmente ela tem BBQ E o Steve morreu Complicou, hein? Ela provavelmente tem BBQ Ela provavelmente vai vir aqui nesse exato momento Eu não to com meus Sprint Burst 99 Mas isso não tem problema algum Eu to 100% de boa Porque eu vou ficar andando por aqui Até eu ficar com a minha exaustão 99 Sem muito segredo Sem muito receio também Ela tá provavelmente atrás do Bill Levando em consideração Que ele foi o último a sair de lá de dentro Meu Sprint Burst já carregou Rapidão Tô 100% de boa 100% tranquilo Ela tá procurando nos armários e tal Tô de boa, tô de boa Tô tranquilo Tô numa boa E aqui eu posso trabalhar nesse gerador Porque Não tem chance de eu tomar hit Aqui Vamos dar uma olhadinha aqui O Bill vai tomar hit agora Vamos ver O cara me viu Vamos usar Sprint Burst pra vazar daqui Porque A gente pode se complicar nessa zona aqui É A gente pode perder o jogo aqui nesse momento Eu vou procurar fazer outro gen em outra área Tem esse gen aqui Ele é relativamente perto da escola Mas não tem problema Eu acredito que ela vai ir O Bill morre ou não? Ué Dropou o Bill Não entendi Não entendi O Bill provavelmente vai ter um breakable Isso é até bom Foi até ótimo Na verdade que ela dropou Porque o Bill vai com certeza ter um breakable Eu nunca vi um Bill sem um breakable É, ver um Bill sem um breakable Tem alguma coisa errada Tá ligado? Porque são as próprias perks do personagem Então não tem chance Eu não vou me preocupar muito Vou ficar fazendo esse gen aqui Se ela vir aqui Eu não vou tomar hits de cara Porque eu tenho a maravilhosa perk Sprint Burst Que vai me possibilitar de vazar Caso ela chegue Mas uma coisa que eu peço a vocês É que Se você nunca usou Sprint Burst Na verdade Se você acha que Dead Hard é mil vezes melhor Cara, faz o teste Usa Sprint Burst Pelo menos umas 5 partidas Infelizmente ela vai botar ele no gancho aqui Não tem como uma Nurse me pegar no blink Não tem, não tem, não tem como Eu vou esperar ela chegar bem próximo Não tem, mesmo se ela dando blink Ela não tem como me pegar Não tem como Aqui eu provavelmente vou tomar a Hit Mas é porque eu estou numa completa Dead Zone Ué, onde ela foi? Meu Deus, desde de frente com o bicho Tá Nice Ela Eu... Consegui fazer um Predict Do que ela queria fazer E é já que eu caio Porque Tá ligado que loupar Nurse É complicado A não ser que ela me deixe, né Aí... Não, não vai me deixar não É... Não, não vai me deixar É... 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 caímo, mas a gente durou até que legal cara, até que legal, a diane terminou aquele gerador ali de baixo, isso significa que tem dois geradores quase prontos, beleza, eu tenho ataque decisivo para qualquer coisa que aconteça, então eu estou bem de boa em relação a isso, é meu primeiro gancho, então não tem que me preocupar muito com a morte nesse exato momento, mas pode ser que a situação se complique se ela achar a jane, então eu tenho que torcer para ela não conseguir achar a jane de modo algum, então vai ter que ser isso, caraca véi, por favor jane, faz a play man, faz a play man, eu não tenho nenhum problema de ir para o struggle também, até porque o jogo está bem encaminhado para a vitória da nurse, talvez algum de nós consiga escapar, e agora de boa, a gente está tranquilo, eu tenho DS para qualquer coisa que aconteça, e agora tudo vai depender da chase e da jane, se ela conseguir durar bem na chase, até eu conseguir finalizar esse gerador, a gente ganha o jogo, simples, o duro é que o gerador regrediu até que bastante cara, ela que não tem pop, não tem nada, o gerador regrediu para caraca véi, vamos trabalhar nesse gen aqui, torcer para a jane fazer uma chase do ano, e é isso cara, não tem muito segredo não, sem muito segredo e também sem muito receio, bem simples na verdade, é agora molhou, pelo jeito ela se tocou a situação, mas graças ao bom deus, meu split first já está em 99, então né, pode dar blink, porque quando ela dá o blink, até parece que ela vai chegar, mas não tem chance dela chegar, tá ligado, é bem difícil, eu vou fazer um predictor que ela vai fazer, só vou correr reto, nossa, ó, ela fez uma play muito inteligente, porque ela virou para trás pensando que eu ia voltar, nossa a hatch está aqui, vou tentar fazer uma play aqui, nada do certo, mano, a hatch está aqui, contanto que a nurse com certeza já sabe disso também, agora o negócio é o seguinte, a jane está no armário, eu não fui para o struggle, ou seja, eu tenho mais dois ganchos para ir, na verdade só mais um, porque eu vou nesse, então, eu tenho que contar com a jane para me ajudar a fazer o último gen, e eu também, eu tenho também que me preocupar em relação a, a hatch, porque ela sabe onde está a hatch, então, é aquele negócio cara, não tem muito, não tem como eu escapar pela hatch, porque ela sabe onde está, tá ligado, ela não vai bobear, e não tem como, a nossa melhor aposta é fazer o último gen, é isso que eu posso dizer no momento, é a nossa melhor oferta, a nossa melhor, a melhor opção que a gente tem é fazer esse último gen, que está quase dando pop, ela não foi nem chutar lá pelo, pelo que eu acho, a jane está no armário, isso é ótimo, porque dessa maneira, ela vai poder me salvar, e cara, está complicando, está complicando a situação aqui, uou, eu não esperava por isso, por isso que eu tomei na cara, what, mano, ela veio muito seca na minha cara, mano, agora é isso, eu praticamente um GG, a minha cara me pegue, porque daí eu tenho o DS, The Size of Strike, a perk mais OP do game, e cara, está complicando a situação, acho que é um GG, não tem muito o que fazer não, eu vou me arrastar ali para perto, hum, tomo cat, é, talvez, eu consiga fazer uma play com o meu DS, eu não sei se a jane morre no gancho, morre, talvez dê para fazer uma play com o meu DS, se ela me pegar agora, mano, mas nem ferrando, velho, mas nem ferrando, mano, GG's, não, 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 essa partida, mano, merece pelo menos a sua inscrição, velho, pelo amor de Deus, se inscreve, deixa o like, e eu espero que você tenha entendido o porquê que eu acho o Sprint Burst bem melhor que Dead Hard, valeu, eu vou entrar nessa, falou, e fui, tchau, tchau.